Vamos voltar com Camila Rodrigues, a Camila está acompanhando o caso de um homem que foi tentar matar uma lacraia usando gasolina e acabou provocando um incêndio na casa. Camila, agora sim, vamos tentar falar com você aí. Pois é, Loares, agora a gente retomou aqui nosso sinal e eu vou conversar com o Guilherme porque ele estava junto com o pai na hora que tudo aconteceu. Inclusive foi o Guilherme que viu essa lacraia, tentou ali matar ela assim que ele viu, só que aí eles não conseguiram e aí que tudo começou. Guilherme, boa tarde para você, conta para a gente, você viu, ela tentou matar com um pedaço de pau, mas não conseguiu. E aí foi quando você chamou seu pai para tentar ali encurralar esse animal peçonhento, né? Boa tarde para você. Boa tarde. É, foi assim que funcionou mesmo. Eu mamei o pai, eu ia para o serviço, né? Aí eu entrei dentro do quarto para caçar o uniforme do serviço. Aí eu fuçando lá nos trens, eu vi ela. Aí que eu saí lá fora, né? Peguei um cabo de vassoura e mexi lá, né? Arrastei os trens e meu pai ainda virou para mim e perguntou, né? Para que que era aquilo ali? Falei para mim, não pai, é para matar uma lacraia grande que tem aqui dentro do meu quarto aqui, ó. Aí o meu pai entrou dentro do quarto, aí ele me ajudou a arrastar as outras coisas. Aí que nós foi, achou ela, aí tentou matar ela e ela foi, caiu no chão e entrou entre os tijulos. Aí foi nessa hora que o meu pai pensou de pôr um pouquinho de gasolina. Aí nós pôs só um pouquinho mesmo no buraco, aí nós foi, pegou o isqueiro. E no que riscou, o fogo foi e atingiu o galão e foi, começou, né? O incêndio. Então vocês colocaram só um pouquinho, mas é uma faísca, acabou pegando no galão que estava cheio. Isso. O galão estava na fase de menos da metade. Não tinha muito aí, porque de manhã, antes de correr esse trem, aí o meu pai pôs um pouco no carro, só porque nós foi levar um equipamento que tinha aqui, né? Um dia que nós estávamos mexendo aqui em casa, aí nós foi levar de volta, né? Onde que nós pegou. Então estava cheio, mas mesmo assim... Mesmo assim, pegou fogo. Aí meu pai tentou tirar o galão, né? Para não tentar entrar dentro dos quartos, fogo, atingiu os quartos. Aí no que ele pegou, o galão que saiu correndo entre a sala de janta, ele esbarrou na mesa, aí o galão foi, caiu da mão dele, se soltou. Aí foi e atingiu, né? A geladeira, as máquinas de costura da minha mãe. Aí foi todo mundo, né? Saiu para fora, tudo, as minhas irmãs, eu, a minha mãe. Aí nós foi tentando, né? Pagar o fogo. Aí nós foi, controlou o fogo mesmo, antes dos bombeiros chegarem. Na hora que os bombeiros chegam, o fogo já estava totalmente apagado. Aí os vizinhos daqui de casa, aqui mesmo do lado, aqui, ajudaram todo mundo. Reuniu todo mundo aqui dessa quebrada aqui. E foi, ajudou nós tudo. E aí seu pai acabou ficando ferido, né? Já que ele arrastou esse galão ainda em chama. Isso, meu pai teve ferimento na perna, né? Entre a canela e nos braços. Aí só, aí minha mãe teve os ferimentos leves, né? Não foi totalmente mais grave que nem o do meu pai. Mas eles estão bem, graças a Deus eles estão melhor. Meu pai está passando agora para cirurgia de raspagem, né? Aí, se Deus quiser, por volta lá, eles estão de volta em casa. Ele está no gol, o Loares. Ele teve uma queimadura de primeiro e segundo grau, né? Como o Guilherme disse, nos braços e nas pernas também. Porque ele andou com esse galão em chamas. E aí ele vai passar por essa cirurgia, mas ainda não há previsão de alta. E o Guilherme estava me contando que eles moraram de aluguel durante muito tempo. E com muito esforço eles construíram essa casa aqui. Foi de pouco a pouco construído. E agora eles precisam de ajuda. Porque a casa, muita coisa foi destruída. E principalmente o maquinário da mãe. A mãe é costureira. E aí vocês precisam de ajuda justamente para ela voltar a trabalhar, né Guilherme? Sim, se o povo puder ajudar aí, tudo aí para nós aí. É agradecimento mesmo de coração aí para todo mundo aí do Goiás e a nós. A telha também, né Guilherme, lá dentro? As telhas queimou tudo. Da parte entre a cozinha e a copa, né? Queimou tudo. Aí geladeira. As máquinas de costura da minha mãe, a mesa, as cadeiras dela, né? Também pegou fogo. Aí tirando as peças, né? Das roupas da mulher também que pegou fogo. Que foi onde que o fogo aumentou mais. Foi por causa das roupas da mulher que a minha mãe estava costurando. Ela estava finalizando, né? Ela estava tudo posicionada, tudo na extrema das máquinas. Dentro das caixas dela, onde que ela põe mais o trem lá. Aí foi aí que o fogo aumentou muito mais. Agora vamos passar o Pix, então. O Pix que a gente vai disponibilizar aí, Olores, para o pessoal ajudar, é o Pix da mãe do Guilherme, tá? Vamos falar então, Guilherme. O nome da minha mãe é Laís Carla. Ramos, arroba gmail.com Então é Laís com Z, Laís Ramos, Laís Carla Ramos, arroba gmail.com Esse é o Pix, tá? A gente vai disponibilizar aí na tela, né, Olores, para o pessoal fazer aquela foto para... Também tem um número de telefone, que é do casal, tanto da Laís quanto do João, para que se a pessoa quiser doar alguma coisa também, ah, tem uma telha, a casa está em fase ainda de construção. Eles mudaram para cá, a casa estava sem reboco, então eles estão fazendo bem devagarinho. Então toda ajuda aqui é bem-vinda. Agora vocês querem... Vocês estão, por enquanto, na casa da sua tia, né? Da sua avó, na verdade. Na casa da minha avó, aqui mesmo, aqui. Aí a casa aqui está trancada aqui, porque nós mexemos ontem na asfiação, né? Nós conseguimos ligar um pouco. Porque o amigo meu, ele é pedreiro, né? Ele mexe muito, entende muito desses trens. Nós foi, nós ligou, né, a sala, a da sala de jantar também. Aí nós não mexemos ainda na cozinha, porque ontem estava muito escuro, aí eu não podia mexer mais. Aí foi isso aí que nós mexemos ontem. Aí nós... Qualquer ajuda aí foi bem-vinda. Obrigada, viu, Guilherme, pela sua participação. Loares, então o Pix está aí na tela. É Laís Carla Ramos, é isso, né? Laís Carla Ramos, Laís com Z, arroba gmail.com. É o Pix da Laís, que é a mãe do Guilherme. E aí o telefone que a gente disponibilizou aí também é o do João, para caso, se você tem algum material de construção também, inclusive, como eu disse, a casa ainda está sendo levantada, eles precisam de material, telha também, porque a telha da casa foi bastante destruída. Maquinário também, máquina de costura, né, que essa mulher precisa aí para retomar o trabalho, está aí na tela. Só lembrando, Loares, que eles estavam com esse galão, né, porque as pessoas perguntam, porque o carro deles, da família, está estragado, então a bomba, ela não marca direito e ela acaba vazando. Então ele tem que andar com esse galão de combustível para colocar de pouco a pouco, para eles conseguirem transitar. Então por isso que esse galão de gasolina estava de fácil acesso aqui na casa. Só uma explicação para o pessoal que às vezes se pergunta sobre essa situação, Loares. É, como a Camila falou, tira a foto da tela da TV, você que é de senador Canedo, é da região metropolitana, você que está nos vendo agora para ajudar essa família a recomeçar, né. O telefone de contato está aí na tela, que é o 995-33-5025. 995-33-5025. Tem também para você ajudar com dinheiro, pode fazer uma transferência via Pix, a chave Pix é o e-mail, né, está aí, ó, Laís com Z, Carla com C, Ramos, né, Laís Carla Ramos, arroba gmail.com, para você oferecer qualquer quantia para ajudar essa família a recomeçar depois desse incidente, que começou quando eles foram ali matar uma lacraia, que é um bicho muito comum, né, exemplo do escorpião nessa época do ano. E aí